E na quinta roda em Sumaré, você vai encontrar essa maravilha aqui, separada especialmente para você. Não é isso? É isso aí. O que você mandou para a gente agora aqui? Esse é um R360 4x2 2001. Coisa linda, super conservado, bonitinho. Conhece o histórico dele, não é isso? Conhecemos o histórico do caminhão. Está pronto para você levar a dinha por quanto? Quanto? O preço desse caminhão é R$ 160 mil. R$ 160 mil? Esse Scanner aqui vai ser seu. Quer financiar? Quem vai ajudar aqui é o Scanner Banco, o Banco Inteligente, a serviço do caminhoneiro. Ele vai dar uma entradinha, o Saulo, em até? R$ 60 meses. Em até R$ 60 meses. Liga para a gente. Bom, então acesse nosso site superzerado.com.br Que tal começar 2012 com a sua independência, com o seu Scanner rodando na sua frota? Está mais fácil hoje em dia, não está? Está bem mais fácil. Escandinava tem preço bom? Preço bom. Peças, serviços, acessórios, tudo o que você precisar. Revisão direta e olha aqui o Scanner ideal para você. Configuração boa, não é isso? Muito boa. Caminhãozinho aí de 124, 360 cavalos, 4x2, R$ 99,00. R$ 99,00? R$ 99,00. Pelo que eu estou vendo aqui, ele está impecável. Preço bom agora? R$ 140 mil. R$ 140 mil? R$ 140 mil. Tem mais unidades dele aqui também? Tenho três. Fica o preço melhor ainda. Fica um pacotão aqui, não é? Com certeza. E pode financiar. Ele dá uma entradinha, o Saulo até? Até 48 meses. Ligue ou acesse superzerado.com.br Trabalha no segmento pesado, que é um Scanner bom e que aguente o tranco. Esse aqui é o carro certo, não é isso? É. E é impecável. Presta atenção na configuração, manda na Fred. Ele é um 6x4, traçadão, bug pesado, 420 cavalos, ano 2009 e modelo 2009. Está pronto para você levar, não vai ter dor de cabeça, tudo tranquilinho, bonitinho. E o preço especial, quanto Fred? R$ 278 mil. Você fecha o negócio agora. R$ 278 mil? Está olhando para o seu novo carro, para o seu novo Scanner aqui. Que tal financiar? Pode financiar também. Ele vai dar uma entradinha, o Saulo é até? Em até 60 vezes. Pelo amor de Deus. Vai pagar rapidinho, com certeza. Já já você tem outro. Acesse nosso site ou então ligue agora que eu estou esperando, hein? 0800 770 0059. É o telefone que mais toca e mais vezes Scanner em todo o Brasil. Caminhoneiro inteligente tem um aliado certo agora que é o Scanner banco, ajudando você a financiar o seu Scanner. Em especial, uma maravilha dessa. É uma conspiração especial para o nosso amigo, não é isso? Com certeza. Preste bem atenção. Esse é um R360 4x2 2000. Lindo. Pronto para ele levar agora. Com certeza. É só engatar e sair trabalhando. Quer saber quanto? Quanto? O valor desse aqui é R$ 150 mil. Está levando agora R$ 150 mil. Esse é o seu novo Scanner. É isso aí. Scanner banco está aqui para ajudar. Você pode dar uma entradinha, o Saulo é até? 48 mesmo. É fácil demais. Liga para a gente. 0800 770 0059 ou então supergerado.com.br Que tal um Scanner na sua frota? O Scanner de Nova sempre tem oferta certa aqui, né? Esse aqui é filezão. E esse aqui está bonito. O que é esse aqui? 2007. Pelo amor de Deus. Está impecável aqui. Impecável. E uma configuração ideal para você trabalhar e ganhar dinheiro. Manda para eles lá. Esse aqui é um R$ 420 mil. Trucado de fábrica. Suspensão pneumática com defletor de ar. O caminhão é impecável. É o sonho de muita gente. É o seu? É o Scanner que você procurava? Ele está meio preocupado. Hummm. Será que está com preço bom? Tem preço. Tem preço. Tem preço. 228 mil. Um 4222 mil e sete. 228 mil. Se for um visto, dá para chegar um pouquinho mais. Se você quiser, pode financiar. Você vai dar uma entradinha e um saldo em até 60 meses. Paga rapidinho. Eu tenho pouco, viu? É? Tem vários na unidade aqui? Tem várias. Tem várias. 1, 2, 3. Levando mais aí. O pacotão fica melhor. O preço abaixo. Sua frota fica completa. Ligue e aproveite. 0800 7700 059. Se escane aqui essa frota, com certeza vai ser sua. Tchau, tchau.